e olha zinho rolezinho bem musculhão tirando roda pior que eu gosto ainda assim curtindo a cidade curtindo a motoquinha bem de boa estamos aqui com a patroa vamos dar um rolezinho ali na ronda olhar um negócio e depois vamos no santuário das mães um ponto alto aqui de porto leque tem um mirante tem uma vista bem bonita e depois se der tempo vamos tomar comer não sei como é que se diz o sorvete tinas no centro de porto alegre achamos uma sorveteria bem legal e hoje o clima também agradável pois muito tempo frio 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 hoje tem um calorzinho e a bisca minha modificação de suspensão vou dizer pra vocês em ficou muito boa pra andar sozinho já de dois ela ficou perfeita parece que foi feita para isso é que é assim ó as motos elas são projetadas com base numa média de público né eles pesquisam quem é que anda onde é que anda etc etc e tento adequar mais ou menos a maioria né nada impede do proprietário fazer uma modificação que torne a moto agradável seu uso foi que eu fiz e agora ficou perfeito vou passar aqui na frente da royal enfield vamos ver se tem a meteor 350 só pra olhar só pra conhecer cadê cadê? 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 vai bonita a moto cara vai bonitinha a moto né deu vontade de ter um trocinho desse só que isso aí parece moto criança né eu gostei o seguinte ó ela tem um bloco do motor bem grande a parte de baixo bem grande é 350 mas nem parece cara eu curti a moto sinceramente achei bonitinha teria que legal velho deixa eu dar uma olhada aí mesmo me interessei me atiçou vai bonita a motinha bonitinha mesmo essa aqui eu não gostei tem muito cara de intruder velho o que que é isso aqui meu? o tanque da moto parece um caixão essa aqui eu achei mais ou menos parece uma cg bolinha o que 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 é isso aqui? interceptor essa aqui ó essa aqui eu gostei bah que moto bonitinha essa azul também hein mas olha vermelha linda 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 interessei demais muito bonitinha né ah mulher ta vendo pele e ovo mulher mas tem muito estilo essa frente mas é assim mesmo moto velha estilo dela é ser assim é ser simples ah gostei demais dessa moto mas o problema é que isso aí deve ser um caminhão de dinheiro para manter não não você deve ser mais caro que a MT-09 pagar aí 500 reais numa revisão me recuso mas ô meu perderam cliente só por causa disso aí velho eu achei muito lindinho a moto nunca andei numa Royal Infield primeira vez que eu chego perto e agora vamos passar no vermelho como sempre para variar vamos perder o costume ah curti demais a motinha linda 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 ah foda-se se ela não anda se ela é fraca se ela tem 20 cv tô nem aí olha aí rondinha rondinha chegar aqui olhar ver se tem algum aviso para nós negociar ó testehide xadv xadv acredito que o Brasil que é xadv é xadv olha aí vim olhar uma bia e já sai com folheto do máfica twin lançamento o bom de tu fazer uma amizade com vendedora o seguinte que não fica tentando te passar para trás nem tirar vantagem né fui ali para o vai para o vem né conversando de dar minha bis e pegar uma 125 zero o cara me deu a real cara não vale a pena tu vai pagar o dobro quase para ter praticamente a mesma moto fica quietinho com a tua moto aí e era isso ah o cara me deu a real velho me deu a real realmente né pensando pelo lado do lado como é que eu posso ir racional da coisa só que eu não sou muito racional né eu sou emotivo quando eu boto na cabeça que eu quero eu quero e já era não importa muito quanto é custo só que aí ele já ficou me tentando né de vender MT-09 para ele paga 100% da FIP que tá bom porque ninguém paga 100% da FIP todo mundo paga 70 ou 80 e pegar um carnezinho e agora ai 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 problema é que se eu compro uma moto aquelas ali uma Africa Twin eu jamais vou colocar na terra não sou pobre né meu pobre cuida das coisas mais que dos filhos cuida mais que da mulher que da da família se eu pego uma moto aquelas eu nunca ter coragem de botar na terra pegar uma poeirinha então acaba que não vale a pena eu comprar uma coisa que eu não vou usar plenamente né porque eu sou assim eu gosto de ter as coisas e usar mas é demais né 77 mil uma moto é demais e quem sabe um dia né quem sabe mas no momento não não tá cabendo no meu bolso e amarra passo reto não quer nem entrar ali meu os caras não tem inovação quem entrou numa condicionada e amarra há 5 anos atrás não precisa voltar porque as motos que tem ali vão ser as mesmas provavelmente uma vergonha né meu a moto a marca que eu sou fã é a que mais me decepciona Oscar Pereira tem que ir pra lá como agora acho que é aqui pego a direita e pego a direita por isso que eu digo não dá pra ser tarado por marca tem que ir naquela que tem o melhor produto já era suspensãozinha 100% tá perfeitinha a motoca fosse antigamente ela já ficava assim ó pulando e coxeteando a rua de santuário a bem sinalizado barbadinha os caminhos rurais vamos ver se a gente tem uma visão legalzinha de Porto Alegre vamos ver se está aberto abatela essa região acho que é zona sul já não sei dizer seja bem vindo com silêncio e com respeito ok ok olha aí que visão lindo né tudo nosso como é bom passear em dia de semana não tem um triste aqui deixe seu pedido aos pés da mãe de Deus quero o kickshifter da MT-09 de graça quero chegar em casa lá e encontrar a moto pipocando fazendo pof pof olha a tranquilidade né paz e tranquilidade vamos achar um local para parar a moto aqui tira aí que eu vou parar a moto a mulher já pegou a ideia ali nós fazemos uma horta lá em casa santuário das mães mãe de Deus padroeira de Porto Alegre banheiros b copper converted patrinha margar 3 changer 24 20 2015 20 20 20 20 Obrigado.